Boa tarde pra vocês, como é que vocês estão? Aqui em Brasília tá tudo bem. Não podia ser diferente. Agora chegou aquela tão sonhada hora, né gente? Hora do almoço. Eu tô cansado, mas é assim mesmo, né? Quem trabalha, canta seus malhos espantas. Espero que vocês estejam bem. Quem quiser conversar comigo, entra lá no Instagram, arroba Elias Marcelo 360. Pode entrar, conversar normal, tirar suas dúvidas. Eu sou terapeuta de aconselhamento. Qualquer grilo na cabeça, qualquer problema que você estiver passando aí com sua família, seus filhos, vizinhos, gatos, cachorros, papagaio, pode entrar lá que eu converso com vocês. Bom, agora eu acho que vai dar pra eu comer, né gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho o cardápio. Aqui nós temos o arroz, sultinho, feijão, pão com alho, né? Adoro pão com alho. Aqui eu fiz um ovozinho simples com maionese, orégano, né? E aqui uma saladinha com linguiça, frango, repolho e tomate. E não podia faltar também, gente, ó. A pimenta, né? Gente, eu quero mandar um beijo grande, enorme, pros meus seguidores. Não são muito, mas são valiosos, né? Divulguem meus vídeos, conversem, discutam, façam comentários. Isso é muito importante pra mim, porque o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo. Quer fazer uma crítica? Marcelo, você poderia fazer assim, 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 assim. Tem gente, gente, que pergunta pra mim, fala assim, Marcelo, por que que você não ensina a fazer passo a passo muitas comidas gostosas que você faz? Mas por quê? Uma outra comida eu posso até fazer passo a passo. No YouTube tá cheio de receitas, né? Cheio. Então, o meu nicho é botar o prato pronto, né? Pra que as pessoas vejam ele arrumado, ainda não tá, né? Assim, gourmet. Mas eu posso fazer o prato gourmet, porque eu sei fazer, pra chamar atenção, né? Pra poder vocês verem como é bonito um prato arrumado, um prato, né, bem, né? Bem de todinho, né? De mamóia. Gente, eu amo pão com alho. Eu amo, ó. Pão com alho. Adoro. Bem gostoso, né? Então, assim, quero desejar pra vocês É um ótimo domingo pra família de vocês todos, tá bom? Descanse amanhã, segunda-feira, de ralar, né? De lutar, eu também vou lutar muito. E qualquer coisa que vocês quiserem me desafiar, estando ao meu alcance, com certeza eu vou atrás. Porque falta muita coisa pra mostrar aqui no YouTube. Porque eu também faço outras plataformas digitais. né, que eu não vou citar o nome aqui. Mas eu trabalho em outras plataformas, aí tem que ficar dividindo o tempo entre um e outro. Um e outro, um e outro, um e outro. E aí, às vezes, é cansativo, mas é. É assim, né, que as coisas funcionam? É assim que as coisas andam. Que em Brasília tem milhares de lugares maravilhosos pra mostrar pra vocês. Vou mostrar a noite de Brasília. Não mostrei ainda, não tive tempo. Sério, ainda faz tempo que eu tô prometendo. Mas vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão comentar comigo. Tem lugares maravilhosos aqui em Brasília, né? Que muita gente vem até do exterior pra visitar aqui e gosta. Tá bom? Um beijo pra vocês, meus seguidores. Pra minha família da Itália, que eu não conheço direito. Minha família aqui no Brasil, que tá esparramada. E pra todos aqueles que curtem meus vídeos, tá bom? Quero só que vocês deixem algum comentário, comentem alguma coisa, falem alguma coisa, pra eu entender o que vocês realmente querem. Beijo pra vocês, que agora eu vou começar comigo. Eu vou me jogar, né? Ai dela, que não deu entrada. Até a próxima. Amo vocês.